E aí, família, mano? Beleza, velho, coiaco, trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha, família, mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão vendo, né? Nós já trouxemos vídeos aqui deste game e eu recentemente fui mostrando no mobile dele e eu falei pra vocês que eu ia trazer, né, uma minissérie, uma série, entre aspas, né, cara? Não é uma série, assim, de vídeos, uau, mas, é... é uns vídeos aqui conhecendo o game, né, o Poké Friends, no caso, muita gente pergunta, né, Pô, coiaco, eu quero que você jogue um pouco mais do game, né, cara? Faz mais uns dois vídeos e uns três vídeos do início do jogo, fazendo algumas coisinhas, beleza? No caso, estamos aqui, obviamente, no computador, tá, mano? Não consigo fazer série no mobile, tá, guys? Peço perdão. Um dia, quem sabe, um dia, né, mano? Um dia, um dia, quem sabe, beleza, mano? Então, eu espero que vocês apoiem esses vídeos de Poké Friends aqui no canal, é um game muito bom que tem mobile e tem PC, né? Muita gente comentou, pô, coiaco, mas é um mobile antigo, guys? Sim, realmente é um mobile antigo deles, só que é bem liso, é bem clean, vocês viram que eu tava jogando super de boa, e eu nem jogo no mobile, então, se você, né, é player de mobile, você, com certeza, vai ficar super de boa jogando ele, né, cara? Obviamente, Joystick é de um lado, né, não sei o quê, os caras reclamam muito disso, mas, cara, lembrando que o mobile lançou agora, então, é... tem as atualizações, tem os updates chegando, as melhorias do jogo que vão estar chegando pra vocês, beleza? Então, fiquem tranquilos enquanto isso, deixem sugestões aí, a galera do mobile, que tudo isso vai ser melhorado, beleza? Então, comenta aí embaixo, deixe seu like, se você é novo aqui, se inscreve, porque os 12 mil está perto, né? No caso, os 11 mil está perto, os 12 nem tanto, faltam 1.200 pros 12, né, cara? Mas, por hora aí, se você aí quer me ajudar, por favor, se inscreve, vamos bater os 11 mil que tá bem pertinho mesmo, beleza? Então, let's go, let's bottom down, conhecido aqui inicialmente no game, né, cara? Fiz nada ainda, literalmente, não vou falar com o professor, mando um sim aqui com ele, e, obviamente, eu quero o meu Charmander, tá? Então, aqui, cara, muito gente, muita gente jogando, beleza? Uma galerinha realmente dando aquela gameplay no game. Vamos aqui soltar primeiro o Pokémon, cara, peraí, sai fora, hein, pra cá tu... pronto, né? Aquele negócio de revive, mano, lembrando que só tem a barrazinha de revive só a galera do... do mobile, tá ligado, mano? Quem é do PC não tem, tá? Aquilo é só pra facilitar a galera do mobiles, né, mano? Do mobile, do mobile. Beleza, mano? Eu não tô vendo, é a minha barra, né, meu? A minha barra de Pokémon. Será que tem? Ó, prêmio diário, vamos ver o que a gente tem pra receber. Opa, que é isso aqui? É super revive, mano? Ultra Potion, tá bom, tá bom. Poção é bom, poção é bom. Até que a Pokédex, né, vou dar a Pokédex, nosso querido... É... Cindaquilz. Acho que é só na I aqui, buf, tá cá. Cindaquilz, bonitinho. A mesma Pokédex lembra muito a do PBR, né, cara? Ó, tem aqui os loots que o Cindaquilz pode tá dropando, as efetividades dele, né? Que água, rock e ground é forte contra ele, beleza? E você é forte contra grass, contra bug, beleza? No caso aqui, é as efetividades contra ele, beleza, mano? E que os ataques. Que pra boostar Pokémon, você tá dizendo... Tá falando aqui pra esse Firestone, Puri, Fire Orb e Booststone, tá bom? E o nível requerido é nível 20, né, velho? Ah, tá. Beleza. Show. Beleza. Roxeda. Tá, roxeda. Tá bom, tá bom. Vamos dar uma olhada aqui em mais coisas. Pokémon já temos ali aberto. Alguém usou em estrela, cara. Daily XP boost. Boost de 30 XP só pode ser usado 1 vez por dia e possui duração de 2 horas. Ô, louco, vamos utilizar assim quando começar a gameplay. Battle. Inventário. Vip list, né, mano? Skills. As daily quests aqui. Vamos dar uma olhada nas daily. Ah, acho que as daily não tá liberado pra mim ainda. Não tá aparecendo ainda nada quando eu clico. Ah, tá aqui. Daily quest, mano. Ah, tá aqui, mano. Minha Poké Bar, cara. Achei, 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 galerinha. Achei. Bem bonitinha, né? Bem simples a Poké Bar, mas não deixa de ser interessantezinha, tá? Aqui a daily quest eu abro aqui, mas eu não peguei nenhum ainda. Tem uns comandos aqui, né, velho? Alguns comandos aqui bem interessantes. Você pode tá checando. Tem o Diamond Shop, você pode tá vendo uns itens, né, cara? Que pode ser comprados aqui no Diamond Shop. Bem bonito, tá? O shopzinho do game. Achei bem da hora. Tem alguns outfits, tem alguns addons aqui também que vocês podem tá vendo, né? Coisas que eu não mostrei no mobile, eu tô mostrando aqui, beleza? Algumas asas, né, mano? Como a galera utiliza ali. Tá demorando, né? Porque são bastante asas aqui, ó. Beleza? Você pode tá vendo. Tem muita gente com asas, muita gente com auras também que são bem bonito. E as metas, né? Eu acho que são os metas e os pontos de metas, talvez. Tá tendo algumas promoções, né? Que vocês podem tá vendo aqui, ó. Beleza? Então quem quiser dar uma olhada no shopping, só abrir o shopzinho Diamond aqui que você tá vendo as coisas, né? Aí tem aqui como você retirar diamante, tá ligado, mano? Você não tem diamantes pra retirar, tudo bem, então. Tem a meta de donate que tá dando aqui, acho que já foi batida, mano. Clique pra receber, mas eu não donatei, tá dando essa outfit aí do motoqueiro fantasma, né? Eu acho que é o motoqueiro fantasma isso, mano. É ele mesmo, né? Tem um passe, vamos dar uma olhadinha no passe. O passe realmente parece ser bem bonitinho, tá ligado? Tem o passe normal, o passe plus e o special, né? E tá aqui os itens que você pode tá ganhando no passe, tá ligado? Tem muita coisinha mesmo, você pode tá dando uma olhada. E tem aqui pra você realizar os donates no valor pix, tá ligado, mano? Beleza? Tem várias outras coisas aqui como hotkeys e tals, mas vamos lá começar a gameplay, né, cara? Acho que tudo isso ficou bem entendido. Vamos tá colocando aqui, é... Uso como cosplay, vamos selecionar uma hotkey no R pra eu me tá batendo o meu revive aqui com o meu sindaco. Pronto, agora sim! Agora a gameplay se inicia, mano. Cara, o ADM falou que em frente aqui ao CP, no caso, né, o CP de Safran, tem um NPC vulgo, tá aqui, mano? Quests iniciantes, né? Que é aquele que eu tinha falado pra vocês no mobile, que eu não li muito bem o que é que ele darei pra nós, né, velho? Então vamos falar com ele aqui rapidinho. Bem-vindo a Poké Friends, pode assinar todas as mecânicas do jogo através de missões. Eu gostaria de fazer, então isso aqui é importante demais, tá bom, mano? Ele vai te dar umas quests iniciais. Se eu não me engano aqui, você vai ganhar um shine, tá? Para ganhar experiência, evoluir com o treinador, você precisa derrotar alguns pokémons. Vá para a saída Oeste da cidade de Sábado, derrote 10 Spirul e depois volte pra falar comigo. Então bora fazer, né, cara? Cache inicial dele aqui. Oeste aqui, né, mano? O nosso sul, leste e oeste. Se eu não me engano é aqui, tá? Não sei. No oeste, Feira Alligator. Do leste, Snorlax. Quem assistiu aí, jotou. Cara, muito boa, muito boa isso aqui. Então vamos lá, let's go, né, cara? Falando muito e não tô fazendo nada. É aqui mesmo. Tá, pô! Também é daquele Spirul, mano. Que isso? Olha o... Mano, o tamanho desse Spirul aqui. Que loucura é essa? Nossa, muito Spirul, muito Spirul. Mas dá pra matar, dá pra matar. Precisa bater revive não, né, cara? Não, não, não vou bater revive não. Não tá com a poção. Eu acho que eu não vou ter que bater revive, hein, guys? Vou bater revive pra matar esses bichos rápido. Toma! Pô, não tem Fireball ainda, né, cara? Ah, deixa eu usar a estrela. Usei a estrela. Pronto, agora sim. Agora sim, aí. Nível 27. Nível 27 já. Pronto, derrotamos quanto, hein, mano? 6 de 10 ali. Mostra no chat. Que isso? Valentino Tojetic. É do evento, mano? Obviamente deve ser, né? Dia Vendo e Dia Namorado. Pô, se você quiser que eu gravo sobre o Dia Vendo e Dia Namorado, eu gravo também, mano. Eu nem sei o que aqui é, mano. Falar a verdade, eu tô tomado nesse bicho aqui. Nossa, velho. Poxa, eu derrotei e aconteceu nada. Sei lá, mano. Nível 28 já, pô. Não vejo a hora de liberar as habilidades. Pronto, já derrotei 10 Spear. Já foi, já foi. Vamos lá voltar, então. E entregar, né, cara? Obviamente, eu acho que o Pokémon não tem correr, tá? Ou Pokémon não, personagem. Mas já estamos no nível 28. Se eu não me engano, aquela estrela, eu acho que dá todo dia, né, mano? Aquela estrelinha, eu acho que dá todo. Depois de SS, você tá ganhando ela. Aí você pode utilizar, vai passar duas horas com esse boost. Bonito. Até agora eu tô curtindo. Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá, guys. Que bonito, mano. Caraca, o Poké Frente é muito bem feito, mano. Olha que da hora. Respaw de Pokémons aqui espalhado, ó. Ali tem Tangela. Aqui vai ter Ifyron, que noctal, né, mano? Feraligata, Farfetch. O Blastoisezinho. Aí tem Valplume, tem Starmine, Venusau. Tem Slowbro, tem Victreebel. Agado, ó. Pince, Primeape, Heracross, Venomonte, Forrestress, Butterfree, Bidrill, Stilix, Sudowoodo. Tá? O Wigglytuff, o Crobat, Clefible, o Muck, Arbok, o Weezing, o Alba Fast, o Sand Slash, Marowak, Raichu, Electabuzz, Mil-Tank, Mega Pidiote. Que é isso? Pidiote normal. O Skarmory, o Taurus, o Saring, o Stunt, o Dolphan, o Chironita, o Typhlos, o Magikargo, o Rondon, Magma, Charizard, Mega Charizard, Dragon Knight, Jinx, Alakazen, Mega Alakazen, Shatu. O nosso querido Megane, o Gengar, Onix, Raidon, Golem, Mega Gengar, Mistrivel, Farfetch'd. Ah, Farfetch'd já vi, né, mano? Mr. Mime, Mega Season, mano? Portal Mega Season, é Mega Season. Olha lá, mano. Olha aí. E Cabotops, ó, mano. Cabotops, Amarstar, Aerodact, aí tem outros Pokémon. Ah, enfim, eu não vou falar todos, né, mano? Só você dar um Ctrl Tab aqui que tem todos os respawns bonitos, tá, mano? Obviamente eu não vou falar tudo, tá? Então bora entregar aqui. Muito bonito isso daqui, cara. Muito bonito o mapazinho, gostei. Tá? Missão, cara. Vamos pra próxima missão, né? Let's go. Pô, eu não ganhei uma premiação, só vou fazendo elas. Tudo bem, então. Existe um baú verde que te dá a recompensa. Consiga o level 30, pega a sua recompensa e volte comigo. Beleza, mano. Tá. Então agora... Ah, já peguei nível 32, no caso. Ele me deu experiência, né? Então vamos aqui subir e pegar o baú verde, né, cara? Que nível 30 nós podemos estar recebendo ele. Cadê o baú verde? Cadê esse baú verde, menor? Baú verde. Tá aqui, tá, tá. Então ele disse que nível 30 eu posso... Ah, eu lembro desse baú no mobile. Tá bom. Tá aqui, mano, olha lá. Ganhamos 4 stones, uma Fire, um Ader, uma Leaf e uma Venom, né, cara? Provavelmente essa Leaf e essa Venom foi dada já para o negócio do Gloom, né? Vai o Gloomy, talvez. Eu já penso por esse lado, obviamente. Tá ligado, mano? Mas tá muito da hora essas quests iniciantes aqui. Beleza? Então vamos aqui. Pronto. No nível 60, 100, você deveria se eu puder voltar no baú e conseguir mais recompensa. Ok, beleza. Agora, consiga nível 40 para evoluir seu Pokémon com a stone obtida no baú e venha falar comigo. Show! Então vamos lá, cara. Vamos lá upar nível 40. Ó, Fimose, cara. O Niquil do cara é Fimose. No caso, vamos aproveitar, obviamente, bastante, né? Esse daqui, esse upgrade que nós temos. Tá ligado? E evoluir já o nosso Indaquil para a Quilava. Tá muito da hora essa quest inicial aqui, cara. Pô, tô gostando. Tô gostando. Tá bem didático, tá ligado? Tá bem beautiful. Beleza? Então vamos passar reto aqui desses bichos. Nesses Firol. Vamos matar esses aqui. Firol, né, cara? No caso. Então agora a gente tem que pegar nível 40, beleza? Então vai ser fácil. Eu acho que não vai ser tão difícil, né, pegar esse nível. Mas já apareceu mais Valentim e Tojetic Tok, hein, mano, aqui. Ah, agora eu liberei. Agora eu liberei a habilidade de gente, mano. Olha lá. Agora eu posso puxar todo mundo aqui e usar o Flame Well, ó. Ah, agora sim. Ei, ei, ei. Calmas, calmas. Calmas, meu brother. Fica calmas. Respiras. 36 já, mano. Então, beleza. Deixa eu dar um upgrade aqui, guys. Vou pegar nível 40 e volto com vocês, né, mano? Até porque tem porque vocês ficarem vindo para nível 40. Mas é no instante. Pronto, nível 40. Pegue, né, velho? Matei esse Noctowl mesmo aqui, velho. Eu esqueci de abrir o Auto Loot, né? Nossa bag do Auto Loot, cara. Lembrando que quando você começa, o Auto Loot já tá aí. Mano, e realmente tem diferença de Pokémons, né? Eu acho que até tem... Olha o tamanho desse Rootoot para os outros, né? Tem até uma aba lá aqui nas configurações, se eu não me engano. Que dá para você estar mudando, né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui se é no Game. Aqui, habilitar o tamanho dos Pokémons, né? Você pode desativar e todos os Pokémons... Vocês estão vendo? Crescendo e diminuindo o Spirul ali, ó. Pronto, todos os Pokémons vão ser Pokémon normal. Vou deixar isso aqui que eu achei bem da hora, velho. Né? Não sei o que é que muda. Mas vamos lá, né? Tinha que evoluir o que lava. Evoluímos. Agora nós temos Pokémon de gente, talvez. Estamos no nível 43, já. Então vamos lá entregar agora a próxima Quest para aí. Lembrando que nós vamos ganhar, sim, um Pokémon Shiny, né, cara? O que o ADM realmente me passou. Então nós podemos estar ganhando um Shiny. Faça a mínima ideia de qual Shiny pode ser. Mas vamos ganhar um, beleza? Mano, eu acho que ele vai me ensinar o negócio de evoluir o Gloom para Vioploome, tá ligado? Não dá para fazer tudo isso em um vídeo, né, mano? Obviamente nós vamos fazer tudo isso em um vídeo, não. Então, até porque precisa ser bem repartido isso daqui, tá ligado, mano? É, vamos falar missão. Agora eu consigo. Pronto, pronto. Já foi, já foi. No norte da cidade de Piu, está apertando o Ctrl T, poderá abrir seu mapa, tela cheia. Você encontrará Fight Club. Neste lugar você poderá fazer Helves para colocar em seus Pokémon e tornar ela mais forte. Também é possível realizar fusão de Helves nesse local. Vá até lá e fale com o Master Claus, o dono do Fight Club. Eita! Salve! Salve, Fimose! Salve, Fimose! O nick é esse, cara? Caraca, eles já me pedem para ir lá para Piu, tem, mano? Pô, eu estou muito longe, cara. Eu estou muito longe. Tinha Snout Forest? Caraca, tem Chessnout lá, mano? Gostei do jogo mobile. Está nele? Ah, ele está no mobile. Aí sim, aí, mano. Está vendo, cara? Está aí. É para isso que serve os meus vídeos, mano. Olha aí, cara. Aí sim, liso, né? Liso, né, cara? Gostosinho. Gostosinho. Está perguntando a ele, cara. Porque realmente é, guys. Está vendo, mano? Pô, mano. Tem que seguir a calda do pai, está ligado? Boa gameplay, então, irmão. É nóis. Aí, ó. Aí, ó. A galera vindo pelo meu vídeo aqui. Em vídeo, a galera fazendo o meu vídeo. Aí sim, mano. Fico feliz, fico feliz. Nice play, nice gameplay. E com isso, vamos encerrar esse vídeo, né, velho? Para não ficar um vídeo longo, mas já um vídeo bem didático para vocês aprenderem. Ele, cara. Começou o jogo. Falem com este NPC, velho. Aí, literalmente, você ativa a sua estrela que você ganha inicialmente, né, velho? Sei lá. Upa logo o level 40. Não sei, né? Upa nível 30. Fala com ele. Pega o baú. Upa é 40. Upa o que lava. Aí, enfim. Agora ele vai mandar para não ir para a pilta. E no próximo vídeo nós fazemos isso também. Aproveitar. Nós já capturamos um gloom, né, cara? Para ter um Vioplume. Sei lá. Um Belouso. Eu não sei. Tá bom? Mas esse é o primeiro vídeo. Muito da hora. Parabéns à staff, cara. Gostei bastante desse tutorial inicial, né? Tutorial entre aspas. Então, galerinha. Como é só jogar, fale com este NPC. Bastante importante. Beleza, mano? Então é isso. Tamo junto. Abraço a vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal. Falou. E um rão. Valeu. Uau.